Olá pessoal, hoje vamos falar de quais comportamentos e sinais sutis que a criança demonstra estar gostando de ficar com você. E o que você vai fazer com eles? Por que é importante saber identificar esses comportamentos? Muitas vezes as crianças têm uma linguagem que é diferente da dos adultos. Nós, quando estamos gostando, curtindo alguma coisa, nós falamos para a pessoa, legal isso, eu gostei que você fez esse carinho em mim, eu gostei de brincar assim com você. Mas as crianças, principalmente crianças com autismo ou com atrasos no desenvolvimento, elas não vão falar assim para você, ah, legal você ter feito isso com um brinquedo, faz mais disso que eu estou gostando de brincar com você. Não, elas vão demonstrar isso em pequenos sinais muito sutis. E por que é importante você saber fazer a leitura desses sinais, desses comportamentos? Porque é muito melhor a gente modelar, moldar um comportamento maior, ampliar o repertório de uma criança a partir de um comportamento que já exista. Ou seja, a partir de uma demonstração de olhar para você, a gente ampliar esse contato visual, a partir de uma demonstração de fazer um sutilmente uma coisa parecida com o que você fez. A gente modelar um comportamento de imitação do que começar do zero. Então ao invés de você pegar um programa com objetivos e ir lá e ficar instalando e tentando trabalhar com a criança, você também precisa junto com isso observar, então não é ao invés, é junto com isso, observar o que ela já tem no repertório dela e reforçar. Como é que a gente reforça? Fazendo o que a criança quer. Então calma, vamos por partes, que é muita informação, Maíra, nessa fala sua aí, eu preciso de mais detalhes. Vamos por partes. Quais comportamentos demonstram que a criança está interessada em brincar e que são bons? Quando a criança permanece com você na atividade, mesmo que por poucos segundos. Uma criança que permanece sentada é porque tá legal. Eu falei em vídeos anteriores de comportamentos de quando a criança não está gostando de ficar com você. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra você poder assistir e entender melhor do que eu tô falando. Mas se a criança permanece sentada, é um sinal de que estou ok com você, estou gostando de ficar aqui. Porque quando ela não tá gostando, ela foge. Então, reforce esse comportamento. Ficar sentada é um comportamento importante? Sim, é muito importante, porque a criança vai precisar disso pra escola, vai precisar disso pra ficar brincando com outros coleguinhas da mesma idade. Porque os outros coleguinhas esperam esse comportamento pra compartilhar brinquedos, entende? Então, se a criança está sentada, permanecendo com você, já interprete isso como ela estar gostando, tá? Isso pode ser um sinal de que tá legal a brincadeira com você. E como é que você vai reforçar? Como é que você vai incentivar esse comportamento? Fazendo coisas legais que exijam ficar sentado. Então, você vai trazer brinquedos que sejam de chão, que ela precise acessar com as mãos e não com os pés. Porque se você traz uma bola, ela vai querer chutar. Aí ela vai querer levantar e ela vai querer chutar. Aí você vai perder aquele tempo de ficar sentado com ela. E é importante que você incentive ela a permanecer por mais tempo. Então, você vai trazer brinquedos e vai ficar fazendo coisas que ela queira fazer ali sentado no chão. Outro sinal importante, quando a criança dá sorrisos. Mas a criança com autismo, ela dá pequenos sorrisos. Às vezes, só com um cantinho da boca, quando você faz alguma coisa que ela gosta. Geralmente, é quando você faz uma imitação de comportamento dela. É quando você faz um som engraçado de alguma coisa que ela tá mexendo e você interpreta com um somzinho engraçado. Quando você entende o que ela tem como objetivo e você descreve pra ela. Ah, girar, girou, girou, girou. Geralmente, quando a criança se sente compreendida, ela se sente ligada, ela se sente conectada com você. E ela vai gostar de sentir isso. E aí, como é que você faz pra incentivar, então, um sorrisinho que ela deu? Ou um contato visual que ela fez? É muito rápido e muito sutil. A criança vai fazer assim pra você e vai voltar a fazer o que ela tava fazendo. Cuidado nessa hora, porque a nossa sensação é de ficar tão feliz quando a criança faz uma coisa dessas. Ou dá um sorriso, ou olha, ou até emite um som parecido com o seu. Se você fez uma onomatopeia, um som engraçado de animal, ou de carrinho, ou de qualquer som. E a criança repetiu, isso é comportamento verbal, isso é super importante. Isso significa uma conexão total com você. Ela tá na sua, entende? E aí, o que a gente faz? Geralmente, quando a gente sente a criança assim conectada, a gente se empolga. E aí, a gente acaba estragando tudo. Azeda todo o angu quando você pega a criança, aperta ela e fala, Ih, muito bem! Você já quebra aquele ritmo. A criança faz exatamente assim muitas vezes. Você quebra o ritmo da brincadeira. Você foi invasivo, você falou alto demais, você pegou a criança. A gente se empolga e daí quer que a criança faça mais, Ah, você fez, imitou a tia fazendo brrrr, brrrr, então faz. Um ó, um ó, um ó, um ó da ambulância também. E aí, a criança já foi over, foi, sobrecarregou. Então, cuidado! Quando a criança faz, sorrisinho, permanece com você sentado. Faz um contato visual rápido. Fica ali com você. Estende um brinquedo pra você. Isso tudo são sinais de que ela tá gostando. Faz uma repetição de movimento ou de verbalização do que você fez. Como que você vai reforçar pra incentivar isso, pra aumentar isso de frequência? Como que você vai reforçar? Fazendo o que a criança quer. É o que ela já estava fazendo na atividade. Você não vai elogiar, pegar, fazer coisas que você vai arriscar, quebrar aquele esquema que vocês estão. Você vai continuar a brincadeira sem dar demanda. Então, por exemplo, se você estava fazendo brrr, brrrr, e a criança olhou pra você e achou aquilo engraçado, você vai fazer mais daquilo. Brrrr, brrrr. E aí você pode fazer até variações, mas dentro de um mesmo reforçador, dentro de um mesmo comportamento. Então, se você estava lá, se você começou a imitar a criança, ela estava jogando algumas pecinhas pra cima, aí você se posiciona na frente dela e começa a jogar também. A criança demonstra ter gostado. Ela estende brinquedo pra você. O que você vai fazer? Ao invés de você elogiar, fazer outra coisa nada a ver, que vai quebrar aquele esquema, você vai continuar fazendo o que ela quer. Se ela te entregou é porque ela quer que você faça mais daquilo. Então, se ela olhou pra você é porque ela gostou daquilo. Então, você tem que fazer mais aquilo. Entende? E não o reforçador outro. Repete o que você acabou de fazer, joga mais pra cima, pega a dela que ela te estendeu, pega mais pecinhas e faz mais vezes o que ela estava gostando que você fizesse. Esse é o sentido da terapia. É fazer, criar conexões, pra você poder depois pedir uma coisinha a mais, voltar pro que a criança quer, uma coisinha a mais, voltar pro que ela quer. Importante esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativa a notificação do sininho porque eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Importante que os alunos do curso online também assistam porque eu não vou ficar repetindo isso no curso. Coisas que eu dou no YouTube eu não repito lá, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.